Olha só, a casa sua de hoje quer saber, você gosta ou melhor, gostava, porque a gente já nem tem mais há 3 anos do horário de verão. Então, lembra, quando a gente adiantava o horário em uma hora, o dia ficava um pouquinho maior, mais esticadinho? Desde 2019, a gente não tem mais o horário de verão por uma decisão do governo federal. Mas isso pode mudar. Então, se você gosta, gostava do horário de verão, a boa notícia é, ele pode retornar ainda em 2022. Preparei uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe. O governo federal tem reanalisado a decisão adotada em 2019 de extinguir o horário de verão no país. A reanálise sobre o tema foi um pedido do Ministério de Minas e Energia para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O assunto ainda está em fase de discussão entre as áreas técnicas da pasta e do operador. O pedido de reanálise partiu dos técnicos lá do Ministério de Minas e Energia, com a indagação a respeito do possível benefício que a volta do horário de verão poderia promover para os consumidores de energia solar, justamente nos horários de pico. Bom, por enquanto não há nada definido. Mas não custa a gente querer saber a opinião de quem paga essa conta no fim da história. Claro, o trabalhador três-lagoense. Gostava. De verdade, gostava. Por quê? Por dois motivos. Você acaba chegando cedo em casa, levanta uma horinha mais cedo e você não percebe, né? E você ganha a hora quando chega em casa, né? Rende mais um dia? Eu acho que rende, sim. E consegue economizar? Porque é um motivo muito forte, né? Economia na conta de luz. O senhor observa? Bom, eles falam que sim, eu não sei, né? Mas eles falam que economiza. Eu gosto de que rende o dia. A questão de economia, eu não vou opinar que eu não sei, né? Nunca reparou? Nunca prestei atenção. Então, eu moro há pouco tempo aqui. Onde eu morava, que é no estado de São Paulo, tinha, né? Aí depois também o governo tirou. Mas aí pra mim, acho que tanto faz. Não tem... É, porque assim, depende do que você vai fazer, né? Tem vezes que você tem que esticar o dia pra fazer mais alguma coisa, aí sim. Mas quando não, acho que meio termo. E quanto à economia? Porque dizem que vai economizar na conta de luz. Por isso que o horário de verão é tão bem falado. A senhora observava economia? Olha, faz tempo, assim, que a gente não... Depois que subiu tudo, né? Subiu a conta de luz, nem sei mais o que que é isso. Você tenta economizar de um lado, mas do outro aumenta? Pode vir o horário de verão, pode vir o que for, que não vai... Acho que não faz diferença, não. Não tem mais milagre? Não. Já o seu Alex é favorável à volta do horário de verão. Ele, que é vendedor de água de coco no centrão de Três Lagoas, aposta num movimento maior em dias mais quentes e mais longos. Eu acho que seria melhor. Por quê? É, eu... O dia ficava mais com... A tarde, eu não ficava mais com o frio. Pra vender, seria melhor. O senhor ia conseguir vender mais água de coco, o clientela ia estar mais aqui, mais tempo. É bem melhor, bem melhor. Os dias mais quentes, pessoal. Quente, mais com o frio. O senhor é a favor? Sou a favor. Assim como o seu Alex, o Ministério de Minas e Energia afirma que centenas de integrantes do segmento empresarial de turismo, da alimentação e de bebida têm solicitado, desde o ano passado, o retorno do horário de verão. Não é pra menos. Os dias na estação mais quente do ano são também dias mais longos, o que, consequentemente, fomenta mais os setores do turismo e do comércio. A meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, explica. Então, o solstício de verão é um evento astronômico, né, em que a Terra recebe a maior quantidade de raios solares. E são, consequentemente, então, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Nesse momento, marca-se o início do verão, que é a estação mais quente. Climatologicamente, este período é caracterizado pelas altas temperaturas e pelo aumento dos índices pluviométricos. Além disso, então, como foi dito anteriormente, nessa estação, os dias são mais longos que as noites, em virtude da maior incidência solar em um dos hemisférios, o que chamamos de solstício de verão. Se a sugestão for acatada, a previsão é que o horário de verão volte a valer ainda neste ano. Tchau. 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 Tchau.